A gente recebe aqui na vanguarda essa BMW 320 com motor turbo fumando e com baixa pressão de óleo. O que parecia ser inicialmente só um problema de turbina, foi muito pior depois que a gente investigou um pouquinho mais do que aconteceu com esse motor aqui. Tava cheio de borra. E aí, depois da desmontagem ficou a dúvida, será que a gente consegue salvar esse motor? É isso que a gente vai mostrar pra você nesse vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ativa as notificações e não esquece da curtida, porque ela ajuda muito com o crescimento do canal da vanguarda. Vem com a gente! Então vamos lá, a gente recebe essa 320 aqui, é uma 320 chassi F30, o motor é o N20, é um 2.0 turbo, motor que a gente já trabalha há muito tempo aqui. Estamos bem íntimo com esse motor e a gente recebe esse carro fumando, com bastante fumaça pelo escapamento. Tudo indicava, na análise inicial, que seria um problema de turbina. O carro estava 100% original, mas a gente não tinha histórico. Foi a primeira vez que esse carro entrou aqui na oficina. A gente não tinha histórico de serviço, não tinha nada, certo? Primeira análise que a gente faz nesses casos, o jeito mais fácil talvez seja tirar o downpipe e ao retirar o downpipe, suspentando de um problema na própria turbina ou de retentor ou até a turbina já quebrada, o carro chegou falhando aqui, a gente já percebeu uma quantidade de óleo muito grande acumulada aqui no downpipe e olhando para a turbina a gente viu que ela estava variada, certo? Tudo indicava para uma retífica de turbina, a gente troca o miolo, os conjuntos internos ali e o problema na teoria estaria resolvido, mas a gente antes precisa saber por que essa turbina quebrou. E durante a desmontagem, a turbina está aqui na verdade, a gente já fez a limpeza, aqui a gente já fez o serviço, então ela está com uma caixa nova, o rotor estava variado, tinha bastante óleo acumulado aqui e durante a desmontagem a gente notou que o tubo de lubrificação estava entupido. Foi o que causou a quebra da turbina, mas não adianta a gente só trocar a turbina, porque se a gente não resolver o problema que causou a falta de lubrificação da turbina, ela vai quebrar de novo. Eu vou explicar um pouquinho mais essa parte de lubrificação de turbina, que é uma coisa essencial, importantíssima. Todo o sistema de lubrificação desse motor está super dimensionado, porque lubrificação nesses motores turbo de hoje em dia com start-stop é um negócio bem complicado. Já vou explicar um pouquinho mais da parte de lubrificação aqui da turbina e por que ela quebrou. Mas investigando a parte de lubrificação desse motor, a gente remove a tampa de válvulas e nota o cabeçote neste estado. Então aqui é um dos parafusos que segura o Valvetronic, a molinha do Valvetronic. O motor inteiro teve um problema sério na parte do lubrificante. Aqui existem algumas hipóteses, como eu disse, a gente não tem o histórico desse carro, o histórico de manutenção, que óleo que ele botou, que intervalo que foi trocado, como foi trocado esse lubrificante, se esse lubrificante ganhou o aditivo, se esse lubrificante que esse carro ganhou era o lubrificante correto. São várias variáveis e aqui são só palpites. A gente não tem como dizer como que o óleo chegou nesse estado. Parece um creme de avelã, famoso Nutella, certo? Mas aqui o problema, então, passa a não ser só da turbina, mas um problema possível em todo o motor. Toda a parte lubrificante, o lubrificante ele é o sangue do motor, a parte que faz tudo funcionar e pelo fato da gente ter esse problema de lubrificação aqui, a gente pode ter vários setores do motor afetado por isso. E aí a gente partiu agora para a desmontagem do motor, por isso que o cabeçote já está aqui e a gente começou a investigar alguns dos setores que podem ter sofrido um problema por causa desse lubrificante nesse estado aqui. Investigando mais a fundo, o que a gente percebe aqui, então o motor inteiro estava cheio de borra, aqui eu já tenho um pistão que a gente já começou a limpeza, ele estava muito pior, imagina essa borra aqui no pistão. Os anéis, principalmente o anel final, o anel de lubrificação, o anel raspador de óleo estava todo entupido, então essa borra estava praticamente tapando todas as passagens entre essa mola que tem aqui dentro e o lubrificante não conseguia sair aqui no momento que o pistão abaixa. E aí o que acontecia é que ele acabava passando aqui para dentro da cama de combustão, então a gente tem um processo de carbonização na cabeça do pistão e isso aqui não é só a carbonização proveniente da combustão normal aqui da gasolina, isso aqui também tem óleo aqui dentro. Analisando a parte do bloco também, que na verdade nós estamos nesse processo, um pouco da limpeza, a gente vê que a borra realmente dominou toda a parte aqui. A gente notou que a borra estava dominando tudo isso daqui, aqui a gente já começou a limpeza, estava muito pior. O que a gente vai ter que fazer aqui é analisar o bronzinamento, analisar para se houve algum tipo de desgaste ou perda de material, seja no vira, seja nas bronzinas ou até nos mancais aqui na biela, enfim, a gente está nesse processo, a gente vai ter que analisar também a parte dos anéis, se houve algum desgaste, bomba de óleo também, olha o estado da bomba de óleo, isso aqui é o módulo da bomba de óleo desse carro, uma bomba de óleo variável, tem uma solenoide que faz o controle de pressão, é um carro com start-stop, é um carro com uma turbina com mancal lubrificado, esse aqui é o eixo do contra-rotante também, enfim, olha o estado de como está tudo isso. Um motor normal que você faz as trocas com o lubrificante na norma correta do fabricante, no caso aqui é uma BMW Long Life 01, isso aqui não estaria desse jeito, estaria com um aspecto talvez um pouquinho amarronzado, mas as partes metálicas brilhantes estariam bem limpas, se a gente trabalhasse com um lubrificante de boa qualidade. Então aqui a gente não sabe a extensão do dano, a gente está fazendo essa investigação, mas aparentemente olhando por cima a gente não encontrou nenhum risco aqui nos moentes, nenhum risco, nenhum grande risco na parte das bielas, há um pequeno desgaste, então a gente vai fazer a medição aqui do diâmetro interno para ver se houve esse desgaste, para ver se a gente vai ter a necessidade de trocar uma bronzina, os anéis, mas a princípio do que a gente está vendo aqui, vai dar para salvar esse motor. Vamos continuar a limpeza, vamos fazer as aferições e vamos ver o que a gente vai ter que trocar nessa primeira fase aqui. Vamos lá! Vamos lá! Então, estamos aqui com o motor pronto para subir no carro, já montado inclusive com o chicote, e o que você viu no vídeo aí, até então, foi todo o processo de desmontagem do motor, depois toda a limpeza que a gente fez nesse motor e para esse nível de borra, de contaminação, de óleo oxidado aqui dentro do motor, não tem jeito, a gente nunca ia conseguir fazer uma limpeza dos anéis, por exemplo, ou também de todos os dutos que fazem a lubrificação aqui do cabeçote, que tem passagens muito pequenas, muito finas, sem fazer essa desmontagem e fazer um banho químico. E foi isso que a gente fez aqui. Aproveitando que a gente fez a desmontagem do motor, além dessa limpeza, a gente fez toda a aferição de superfícies e de folgas para ver se houve alguma perda de material e, portanto, criado uma folga maior em anéis, pistão, camisa, bronzinas, bielas, comandos, enfim, todas as partes onde há interface, onde há o lubrificante presente entre duas peças de metal. E pelo fato de a gente ter aquele lubrificante daquele jeito, todo estragado, a gente poderia ter tido alguma avaria nessas partes, né? E não seria, então, no caso, só um serviço de limpeza e remontagem. O motor já teria sofrido um desgaste e isso ia aparecer no longo prazo. Então, o que a gente fez foi fazer a aferição de todas essas superfícies, todas as folgas e, de maneira geral, todas as folgas que a gente mediu seguindo o manual da fábrica estão dentro da tolerância permitida pela BMW. Então, aqui a gente tem um motor no meio da sua vida útil, ainda com baixa quilometragem, abaixo dos 100 mil quilômetros. As folgas estão dentro da que a gente espera. O lubrificante não afetou a maioria dos componentes aqui dentro. Nós fizemos uma limpeza de todos os componentes e agora esse N20 está mais limpo do que um N20 que esteja rodando aí com a mesma quilometragem. Esse motor está praticamente agora a zero nessa questão de acúmulo de carbono e borra dentro do motor. Passamos também pelo processo de montagem desse motor completo. Bastante trabalho na parte do cabeçote, por causa do Valvetronic. Exige ferramenta especial. Enfim, passamos por tudo isso. Agora chega a hora de montar o conjunto lá no carro e continuar os testes para, assim, entregar esse carro. Mas antes, vamos falar um pouquinho do problema inicial desse carro que foi a lubrificação aqui na caixa da turbina e a gente vai mostrar o porquê esse foi o primeiro componente que falhou de todo o restante desse motor. Se esse motor provavelmente não fosse um motor turbo e a gente não tivesse a varia da turbina, ele estaria continuando a rodar com todo esse lubrificante contaminado aqui dentro e aí sim, todas essas folgas que eu falei pelo fato de a gente não ter o lubrificante mais lá presente do jeito certo a gente teria um desgaste interno dentro desse motor. Vamos dar uma olhada para ver o que acontece aqui agora. Então, para explicar rapidamente, vou tentar ser rápido aqui o que acontece com a lubrificação da turbina. A turbina, na verdade, é essa daqui. Eu peguei o exemplo do Thor, que era aquela semi-atrete que já apareceu aqui no canal. E o que eu tenho aqui é a entrada da lubrificação. Então, o óleo entra por um tubo sobre pressão nesse buraco aqui. Se eu cortar essa turbina como se fosse cortar uma fatia de um quarto aqui, de um bolo, e olhasse aqui dentro, o que eu ia ver era basicamente isso daqui, certo? O que eu tenho aqui é a turbina cortada no meio, aqui eu tenho aquele duto de lubrificação e é como se eu tivesse a turbina, ou isso que eu tenho na mão é parcialmente ela, ela deveria ter o compressor desse lado aqui, ela girando nesse sentido. O que acontece aqui, eu vou aumentar agora, eu tenho o óleo entrando por aqui e por esses dois dutos eles entram e lubrificam os mancais, que é o que suspende o eixo, o conjunto rotativo que está girando a 200 mil rotações quando você está lá com a turbina cheia. Isso aqui não pode ter nenhum tipo de desbalanceamento, nenhum tipo de deslocamento enquanto ele está girando nessa velocidade, se não, o que pode acontecer é isso daqui, o rotor vem, certo? O rotor até é esse daqui, ele está só aumentado e ele vem e encosta na carcaça da turbina por onde estão passando os gases, certo? E aí você acaba tendo isso daqui. Isso acontece principalmente quando a gente interrompe, isso aqui são as veias, então o óleo entra sob pressão aqui, entra nesses dois capilares aqui, se eu interromper a lubrificação desse mancal, vai parar de passar lubrificante aqui, não vai ter mais o lubrificante para fazer o filme entre os dois metais, eles vão se encostar e aí catástrofe. Por isso que quebra. Esse duto varia de carro para carro, mas geralmente é um dos dutos com menor diâmetro na parte de lubrificação de todos os carros. Então a turbina é a primeira que quebra geralmente quando a gente começa a ter um problema de lubrificação no motor, quando o lubrificante, por exemplo, não está sob a pressão adequada ou não está formando mais o filme, porque ele está estragado, que foi o caso desse carro e foi o que aconteceu aqui. Aquele lubrificante ficou tão grosso, entupiu, o mancal parou de receber a lubrificação e aí, pum, quebrou. Está assistindo até agora e está gostando do vídeo? Então aproveita que eu pausei agora, deixa a curtida para prestigiar o trabalho desse cara, o Roberto, que faz parte da nossa equipe, fez toda a desmontagem, limpeza, aferição, remontagem desse motor que você está vendo agora nesse vídeo. Curte aí agora. Inicialmente, o que aparentemente seria só um problema de turbina, na verdade, virou um problema de lubrificação no motor, cheio de borra. A turbina foi a primeira a falhar, porque a passagem, o duto por onde passa o óleo na turbina é um dos mais finos aqui presente no motor e quando foi suspeita ali, quando entupiu a veia da turbina, ela quebrou. Depois a gente veio, desmontou o motor inteiro, fizemos uma aferição para ver se houve um outro desgaste no motor devido a esse problema de lubrificação e aferimos aí que todas as folgas do motor estão ainda dentro da tolerância. Depois o que a gente fez foi limpar o motor inteiro se a gente não tivesse feito essa limpeza profunda, muito provavelmente essa borra que estaria depositada ali nas paredes, nas superfícies desse motor, em trocas de óleos consecutivas, com óleos com uma boa detergência, essa borra ia se desprender e provavelmente entupir de novo a turbina nova. Então a gente tinha que passar por isso, é demorado, envolve um monte de obra, mas é o jeito mais correto para a gente ter certeza que esse motor vai funcionar bem. E está aí, sem problemas, com bastante pressão de óleo, o dente da bomba ainda está bem baixo. E está aí, a 320 funcionando, sem problemas. E aqui um detalhe, eu estou com uma 320 original, não puxa igual as outras que a gente costuma fazer e das quais eu estou acostumado aqui a andar, geralmente para fazer teste quando a gente faz algum tipo de modificação aqui, estágio 1, estágio 2. Daria para fazer um remap desse carro aqui, vamos pedir para o dono voltar aqui depois de 1.000 km só para a gente fazer uma verificação em geral, mas daria, por exemplo, para subir um remap tendo em vista o que a gente viu aqui dentro do motor em relação às folgas e os outros componentes. O que aconteceu, o que causou esse problema no óleo, que nem eu disse no início do vídeo, a gente não tem como dizer, porque esse carro é a primeira vez que a gente está trabalhando nele, a gente não tem o histórico das manutenções antigas, as hipóteses são várias e tudo que eu falar aqui é um chute, ok? O que eu estou chutando, vamos dizer, a primeira da lista, a hipótese mais provável, seria o fato desse carro não ter feito a troca de óleo, certo? Ou às vezes apenas completado o óleo, ou durante o serviço de troca de óleo, por algum motivo esse óleo não foi trocado, seria o meu palpite, ok? Mas de novo, a gente não tem as informações aí para ter algum tipo de certeza. A certeza que a gente tem agora é que o motor está montado, está funcionando e desde que troquem-se os óleos de maneira correta, pode ser qualquer BMW Long Life 01, qualquer óleo que tenha essa homologação, esse motor vai funcionar muito bem. Primeira vez que a gente viu um N20 dessa maneira, espero que seja a última e serviço concluído. Lembrando que aqui na Vanguard, além de preparação, a gente faz manutenção, a gente faz revisão desses carros diariamente e a gente tem três opções de lubrificante, todas com aprovação mínima aí de BMW Long Life 01, que é a norma do lubrificante desse motor, em nenhum desses casos a gente viu algo parecido. e aqui você pode escolher essas três opções e a primeira no mesmo nível do que você encontrar na concessionária e as duas outras melhores. A intermediária para quem a gente recomenda para quem tem um remap, para um motor que trabalha com uma carga térmica um pouquinho maior e também uma versão já de competição que também pode ser aplicada aqui no N20. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Vanguard. e a Vanguardia. Transcrição e Legendas Pedro Negri